Gostar pra vocês aqui uma relíquia que eu consegui aí garimpando, é uma Singer 15C Original, original. Vou fazer uma restauração nela aí. Ela deve ter sei lá quantos anos de idade aí. Talvez minha bisavó tenha utilizado uma máquina dessa aí. Ela tá inteira aí, uma máquina que usa pedal ainda. Mas pode ser acoplado o motor nela. Tem regulagem de tensão em tudo, como antigamente. Toda de ferro, base de ferro, inteira de ferro. Uma máquina dessa aqui costura jeans, costura tudo, faz pinta e borda aí. E inclusive essa máquina aqui, ó. As bordadeiras utilizam bastante essa máquina aqui. Nordeste, algumas escolas de ensino bordado. Usa muito essa máquina aqui pra fazer bordado, porque ela utiliza o pedal, né. Você pode tanto utilizar o motor pra fazer o bordado, como utilizar o próprio pedal da máquina aqui, ó. Ela tá com o móvel dela. Original. Claro que precisa de uma restauração, mas tá... Inteira ainda, sem cupim, sem nada. Toda a inteiriça. Uma máquina boa. Original, original da Singer. Existe algumas imitações, é claro, né. A chinesada aí, lançaram uma imitação dela. Vou mostrar logo pra vocês aí em outro vídeo. Ou até nesse mês, o pessoal lançou uma... Uma... Aparecida, assim, lá, né. Butterfly. Ou até de outras marcas, também tem muito dessa máquina. A Eugin lançou também, a Eugin tem dessa máquina de ferro, no mesmo estilo, só que um pouco mais robusto a carcaça aqui. Isso daqui vai... É uma máquina que ia passando de geração pra geração. Eu... Não pretendo passar ela pra frente, pretendo restaurar. E vou garimpar algumas peças aí... Deixar ela original... 90% ou até 100% da originalidade dela. É uma máquina super boa, eficiente aí pra fazer bordado, costurar jeans, costurar qualquer coisa aí. Muito boa essa máquina. E é uma relíquia, né. Quem tem, não... É difícil desfazer dela. Tem um ponto muito bom, excelente. Vou mostrar pra vocês agora em seguida aqui, algumas imitações dela.